Há 115 anos, nós somos a energia do Rio de Janeiro. A energia de toda uma sociedade. Das escolas, dos hospitais, da indústria, do transporte, dos teatros, cinemas e museus. Da diversão, do futebol. Fazemos parte da história do Rio. E juntos, já passamos por muitos momentos marcantes. Sabemos como ninguém que quando esses desafios são encarados de frente, sempre geram muitos aprendizados. Agora que precisamos nos reinventar, a Light está mais do que nunca presente na sua vida. Na sua casa, no seu trabalho, na hora de cozinhar, de se exercitar, de estudar, no seu lazer, na sua forma de se conectar. O nosso compromisso é levar bem-estar e desenvolvimento por meio da energia. E quando tudo isso passar, pode ter certeza, a Light vai continuar com você. Vamos sair dessa mais fortes, de olho no futuro. E o Rio, como sempre, vai voltar a brilhar.